Música 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 E aí pessoal, beleza, falando de vocês Rodineco, trazendo um novo vídeo pra vocês, bem ó Trazendo esse indie game aqui, bem Eu não sei porque eu ainda nem comecei a jogar Tipo, eles tão Dois minutos de história, só que Avanço logo, aí tipo Tô aqui, esse cara é aqui, o nome do jogo Tá aí ó, pode ver o nome do jogo O nome do jogo é bonito né, então beleza Vamos começar logo isso aqui Então, o cara aqui pelo vídeo só pula né Quer dizer, só anda, não Não vi nenhum botão que ele pula Eita cuzão Eita caralho, esses da porra da medo Vai Vai Aê garoto, foi 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 Eita porra Vai Meu Deus do céu Cê é louco, cachê Vai Caralho Caralho, essa porra Não, vou avançar de uma vez Tô muito noob Meu Deus do céu Aê garoto, passei Beleza Aê garoto Bãoz Bãoz e trouxe Isso aqui Isso aqui vai ser difícil Ai meu Deus do céu Ai Ai merda Porra Vai Eita caralho Ui 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 Ai Ai É a língua, velho Sou, sou muito bom, sou muito bom Que isso? Palmas pra mim Aê garoto Aê garoto Tá meio original Tá meio original Eee Tem um bicho ali Eita Cusano Eita Meu Deus do céu Corre BR O bicho não quebra Parece que ele vai Acho que ele vai ter um poder de quebrar F*** Yeah Shotgun Tu não sabe o que é bacanal Yeah Shotgun Nem tem de boa nenhuma Mas tá Vai Vai Tô 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 E não! Droga! Ah tá! Entendi! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Aí! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus! Ai! Corre! Ei garoto! Eita! Meu Deus do céu! Vai vai vai! Tem macho de gom velho! Tem macho... Ué! Mano! Tô muito nômedo essa porra! Eita cara! A porra passa ainda! Ai! Corre! Ai! Ai! Pera aí! 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 A gente vai ganhar os poderes, né? Com o tempo! Ai tipo... A gente vai vir... Que eu vou voar de submarina! Rato! O que é um jogo onde somou? A gente não sabe! Pera aí! A gente vai quebrar! Ah, tá quieto, aqui. Ah, eu sou muito bicho, viu? Vai. Aqui, aqui, aqui. Ah, ele bateu pra cima também. Nossa, eu sou muito bicho, meu Deus. Não sabia disso. Meu Deus, que lugar é esse, velho? Toma assim, a música aqui tá... Eita, caralho. Tô dando uma foda. É, tudo rock, rock, rock. Eita, caralho. Vamos lá, vamos lá. Ai, caralho. Não consigo matar os bicho, hein? Sou muito bicho, ok? Cheio da puta! Boa, escapei. Isso é louco? Eita, caralho. Destrói a anti-armo. Mas não sei o que é pra você. Ué! Agora eu quero pra jogar uma lava de foda. Eita, caralho. Eita, disparou aqui, isso é louco. Agora eu... Caralho morri, vou jogar uma lava, essa porra. Vou jogar por aqui. Uh, meu Deus. Vai, cara. Parece que aqui é um abelito, desespero. Tipo, na história mostra isso. Tá mostrando no chichinho aí no final do vídeo. Tipo, no termos, mostrando no final, tá ligado? Eita, mano. Esse cara tá um coqueta, cara. Eita, mano. Eu sou fodão. Corre, caralho. Meu Deus. Vai, cara. Vai, cara. Bora. Morre também. Não sei, cara. Esse cara é muito grande. Ah, eu vou tentar cá, nossa. Eita, eu soube tanto que o negócio do ruim. Vai te bora. Morre. Que graça. Não, não é aqui não. Eu tô doido seco. Ah, eu soube muito bem que tem que andar pra cá. Eu posso nadar na lava porque eu esqueci isso. Mano, vocês pensam que eu tô meio leve, mas vocês já vão. O jogo assim ficou assim mesmo. Cala a boca, então. Uou, badmike. Eita, cara. Fudeu. Caralho. Eita, essa fase aqui vai ser tensa. Provavelmente eu vou cortar essa cena aqui porque, meu Deus, eu tô morrendo muito. Olha. Meu Deus. Toca no Spin, é tipo o Mega Man, tá ligado? O bicho morre, explode Se tocar no Spin na vida real, você morre Você não morre, eu acho que nem morre Isso aí explode, tá ligado? É essa lógica Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Vou dar uma descida aqui Eita, caralho Não, não é aqui não, eu acho que eu vou pra lá mesmo Olha o jeito Ah, 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 ah Haja concentração Isso é louco, só foi eu parar de gravar Não, como eu falei, vou pausar Aí tipo, passei de primeira, como assim? Mas meu Deus, viu? Ai meu Deus do céu Ai, ah Ai Ah, velho Isso é louco Tá bom, tá bom Agora vou Até me ajeitar na cadeira Aqui, mano O negócio tá sério Que jogo boy Eu odiei Isso é louco Aí, eu sou malandrão Sou malandro Porra é essa? Minha, minha, minha Ah, o cara assim, ele foi pro inferno Sei lá, foi pornografia e ele quer voltar pra terra Falou com o satã Beleza, agora meu objetivo é matar a besta Ah, cara Que puta merda Tá nem dando, velho Só ai Aí, tem direção muito bom Que isso E eu sou um offbeat Foda-se Porque eu não entendo Em inglês Ai, meu Deus do céu Morri Merda E eu sou malandro Sou louco, sou muito vida Louca, que meu Deus do céu Mata, 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 mata Mate E eu sou morto E eu não errei, ele mete Ah, vai, eu sou uma porra de foguete Ah, isso É difícil Não, não, não Não, não Esse jogo parece meu respeito, cê é louco O jogo tá muito bem feito Mesmo assim, se eu me desca O jogo é bem divertido Me recomenda Eu era da merda E eu era da merda do céu Ah, então é que isso é fácil Ah, depois vai ser a cabeça dele Eu não vou firmar a cabeça Você disse que era minha irmã favorita Como assim? Juntei, sobe Ai, que dê, você tem que fazer ele colocar no espinho E eu não vou ficar Foda-se Ah! É uma peça na arraça da metade! Estou... Puta esse cara já! Mascido! Morre sem Deus! Sou esse pedaço piquete! Morre! Maqui a filha da f.... Não há realmente! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não! Última parte! Vai! Eu consigo! Eu consigo! Eu consigo! Esqueci! Foda-se! Aleluia! Um minuto! illi bacta find a cara de chuva yeah, eu sou fodão Santa Ana, seu desejo amor Santa Ana muito pulos pouca o tempo pare lá, meu deus, me amarr vocals Ai dois meus zéis amigos... O que a gente que meicating tinha no mundão? Mãe, deixa eu lutar aqui! Eu met 73, mudrais? Dentro davenção? Oi, oi 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 oi, oi oi Sai Ai eu Vou pegar com sua cara, tudo bem te joio E lava o Congrede, rei, abriu, te destino da besta Não rodoi o sal, eu não entendo mano, não entendo Nada sobre... Que beleza É beleza É raza, beleza Eu vou esperar que Essa história passar É isso o jogo Resultado final Resultado final Que deu pra esse jogo Oito Caralho Do jogo bem feito galera Bem, é isso Espero que vocês gostaram Tipo, vou explicar aqui sobre O que eu achei bacana do jogo A jogabilidade dele é incrível Também Eu gostei bastante É Não, não gostei da história A história é uma bosta É, a jogabilidade é incrível E É oito É oito e acabou Eu gostei do jogo Acabou Os gráficos não são bons Mas acabou A jogabilidade é boa Então galera Espero que vocês curtiram o vídeo É isso ai Falou ai, deixa o like Se inscreve no canal se você é novo aqui Pra saber novidades Se gostou desse vídeo novo Vídeo diferente Comenta ai embaixo Um jogo Ou Me apoia no Dessa minha série nova De fazer gameplay De indie games Ou de jogos Não muito conhecidos E é isso galera Espero que vocês curtiram ai Falou E fui